Inicia-se o mês do trabalho, aonde cada filho que a cá está, é importante lapidar os conhecimentos para que o trabalho material e espiritual una-se para o vosso progresso e evolução. É o mês da gratidão, aonde todos os filhos em reverência a Nossa Senhora, a mãe de todas as mães, devem terem gratidão também. A mãe que trouxe os espíritos e vós a oportunidade do reencarne e também da missão do filho a cumprir mais uma etapa do vosso crescimento. Portanto, o mês do trabalho é o mês do amor, para que aquele filho se refaça no aprendizado maior todos os dias, para que esses trabalhos possam sempre lhe ensinar a evoluir e a crescer. Portanto, filhos, peçam com verdade e fé, para que possa ser trazido a cada um de vós, o sentimento mais poderoso, que é o sentimento de mãe. Quando escravamos erasmos, muitas tristezas presenciamos, muitas, para alguns, injustiça apareceu e aconteceu, mas jamais deixamos corromper o nosso coração, porque mesmo às vezes, sem conhecer plenamente as leis espirituais, tínhamos a certeza que sozinhos não estávamos, e sempre havia o manto confortador, cintilante azul, nos abraçar e proteger. Era o manto de nossa senhora, nossa senhora imaculada conceição, para imacular os corações empedrecidos e tristes, Pela tristeza alheia dos homens, mas tudo isso era apenas resgates espirituais, que necessário se fazia, pois, e outrora também, cometíamos os nossos erros e deslizes. Cada um que está, a oportunidade está tendo, para poder evoluir, se é com amor ou com dor, caminhe, acredite e evolua, que o trabalho do amor, sempre será o mais gratificante, para que possa cada filho, seguir adiante, na vossa evolução espiritual. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição, sempre proteja a todos vós, agradecidos.